Colhei em VR, tá aqui um corte gringo que é hit Eu escrevo tem que ganhar batalha, deixa que eu rimo Passo mais sorte que trevo rimando mais do que pino Rivais inimigo, nós matamos rindo Sempre trajado, cabelo na régua, eu tô bem Sou marrento porque eu posso, se tu pudesse seria também Mas moral não é pra quem quer, é pra quem quer Salve, salve rapaziada, de anime Se o bagulho é o seguinte, estão me mandando vários links Tem até diz no miolo, eu vou gravar um por um rapaziada Calma, muita calma nessa hora O pessoal tá mandando um monte de link, o som fica velho O pessoal acha que eu não vou gravar e fica Pô Johnny, mandei lá, tu nem gravou Caramba Johnny, pô mano, grava lá Calma, eu vou gravar tudo, tudo Correria, mas eu vou gravar, fica tranquilo Vamos começar por esse aqui que já tá até antigo, uma semana Fraternidade Freestyle Sem A, da Fraternidade Freestyle Vamos ver como é que tá o bagulho Um por um, ferro Tá mais chando filmes An artist's duty, as far as I'm concerned Is to reflect the times I think that is true of painters Sculptors, poets, musicians I, as far as I'm concerned Is their choice But I choose to reflect The times and the situations In which I find myself That to me is my duty And at this crucial time In our lives When everything is so desperate When every day is a matter of survival I don't think you can help But be involved Young people, black and white Know this That's why there's so important In politics We will shape and mold This country Or you will not be molded And shaped at all anymore So I don't think you have a choice How can you be an artist And not reflect the times That to me is the definition of an artist A bala que fere um negro Mais um menor inocente Confundido com bandido Mas não tinha antecedente A ignorância daqueles Que julgam pela cor da pele Protagonizam casos Como os de George e Marielle O ser humano em declínio O mundo pede socorro Pra que direitos iguais Se não são iguais pra todos Sobra ódio, desespero E falta mais amor Mas somos filhos de Deus Independente da cor Matar virou profissão Religião, um negócio Pensamos tanto em nós mesmos Que esquecemos do próximo Artista sem a Que deixou seu legado Mas quantos vão ter que morrer Pra entenderem o recado 500 anos de história Sempre com os mesmos problemas E é sempre um redor Um pobre que é assassinado na cena Causando um caos que propaga Contracenando uma história Impede que os humilhados Sonhem em viver na glória Onde quem segura o ferro Sempre se sai como santo Mas eu vi foi pra jogar E não pra ficar no banco Matar no peito neguinho E não se apavora Prova que é um artista Acompanha sua história Reflexão pro significado Artista revolucionário Mesmo se morrer Seu legado é deixado O rap é eterno Não podem calar nossa voz Artista sem a Tipo o Johnson Reflexão pro significado Artista revolucionário Mesmo se morrer Seu legado é deixado O rap é eterno Não podem calar nossa voz Artista sem a Tipo o Johnson Respira fundo neguinho Leva pro peito essa poluição Vai se recarrega do ódio e da discriminação Depois pega a caneta O papel escreva Manda rajada de ideia Revolucionar com a sua letra Ser artista é ser o que realmente quer ser Sem correr, sem temer Se desprender, ganhar, perder Morrer, renascer Sem se render Mandar se fuder Fazer acontecer Porque pra ter o que ninguém consegue ter Tem que surpreender Se reescrever Tem que fazer o que eles não querem fazer Entendeu, Gletson? Agora é com você Eu sei A minha classe já não me ajuda Tem poucos dias de glória E muitos de luta Mas se acostume Com pretos no topo Black lives matter Tipo sabotagem Morreu, mas seu rap virou arte Desacreditados nós somos Mas prosseguimos de pé Vou driblando o sistema Quero ser igual Pelé Na revolução meto um gol No preconceito um lençol Quem diria um preto chamado de rei Rei do futebol Sem ar Sufocado por um mundo caótico Que tenta me matar o tempo todo Sem ar Sabendo que tem muitos pra se derrubar E poucos pra se estender a mão Sem ar Submerso no mar De hipocrisia Mas nadando pra gostar do topo Sem ar Meu nome é fraternidade Vim trazer revolução Respira de novo e tenta de novo Pra nos derrubar vão ter que bater E bater em dobro Eu vi lá de baixo trampando no corre Pra fazer virar esse jogo A favela venceu esse mundo É o mapa e minha letra É o tesouro Hum Reflexão pro significado Artista revolucionário Mesmo se morrer Seu legado é deixado O rap é eterno Não podem calar nossa voz Artista sem ar Tipo o George Floyd Reflexão pro significado Artista revolucionário Mesmo se morrer Seu legado é deixado O rap é eterno Não podem calar nossa voz Artista sem ar Tipo o George Floyd Sem ar É o que eu sinto quando estão me perseguindo Querem me pegar Só porque eu sou neguinho No beco escuro Vejo que ninguém vai me ajudar Não posso parar Senão eles podem me matar Pelo fato de eu ser negro Você tem que ser duas vezes melhor O sistema coloca barreiras Lutando pra não virar pó Tanta desigualdade Nunca tiveram respeito Pelo simples fato De ser negro Mas eu tenho orgulho Um ser humano que veio do gueto Buscando a igualdade E a cara de respeito Olhar sempre julgado Preconceito racista Afogar na sociedade Parece uma bola ou uma piscina Tem a cota Minha nossa Ainda debocha No ponto de ônibus Japé não é assalto Minha senhora Tão tentando nos calar Tô pronto pra lutar Porque se eu morrer Um legado tenho a deixar Um artista Claro Porque não O rap é amor Um som de alma E coração Tem muitos pra atirar A primeira pena Falando que eu não ia ser ninguém Só porque eu era pobre E vim da favela Mas um dia eu chego Abaixa a cabeça É pros fracos O mundo gira Que louco Parece que tem capotado Neguinho só bota maluco Todos duvidado Tamo gravando que vem pipou Cuidado pra não ser baleado João Pedro Como vocês explicam Dia 25 de maio Era tirado Outra vez Absurdo 8 minutos 46 segundos Sem ar Na estrada Enquanto tava de bruxo Só que era igualdade Não importa a cor Raça tenha muita humildade Isso que nos convém Tipo uma fraternidade Fraternidade Reflexão pro significado Artista revolucionário Mesmo se morrer Seu legado é deixado O rap é eterno Não podem calar nossa voz Artista senhor Tipo o George Floyd Reflexão pro significado Artista revolucionário Mesmo se morrer Seu legado é deixado O rap é eterno Não podem calar nossa voz Artista senhor Tipo o George Floyd Fraternidade Cara Deram o papo O bagulho é o seguinte Rapaziada Pega a visão O clipe eu achei simples Mas achei bom Tá ligado Simples Mas da hora A vibe não era de clipão Tá ligado Ficou clipe maneiro O beat eu achei bom Bombapzão O refrão achei da hora Tá ligado Foi muito bem encaixado Com o começo Que era a reportagem Tá ligado Tipo Marielle Do Johnson Que foi o dos Estados Unidos Tá ligado Mano Foda Tá ligado A show Ele falou Foda Todos pra mim mandaram bem Tá ligado Cada um veio de um jeito O primeiro veio mais tranquilo Mandou muito O segundo já veio um pouco mais acelerado Mas também mandou bem O último já veio mais falado E mais lento Mas também mandou bem Tá ligado Som no geral É um porradão Tá ligado É um som interessante É um moleque som novo Mas ó Papo Só rap real Só papo reto Só pontiline Rapaziada Sem cuchara Vejam o som Vejam o que vocês acharam Primeiro link da descrição Vou gravar o resto Então manda um link A best Tamo junto e misturado Sem A Fraternidade Freestyle Vejam o bagulho Ficou massa Mas não amassaram Sem neurose Tamo junto família Tem Evoluímos e aprendemos Que a vida nos faz Conhecer pessoas Às vezes pois Às vezes um lixo Mas por nas intenções Não são boas Dá pra ver os olhos Isso é igual pra qualquer bicho Hoje estamos na caça Dos que não prestam Pra presentear Continuo na test Pois vai ser uma noite de crise Mas aqui não só mata Também queima o floresta